Opa, fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Cítica e hoje eu vou falar sobre Erika Koukai. Bem, ela está pregando uma ideia agora de incesto, né? E o incesto, ele tem um grande problema, cara, que ela está apresentando uma coisa que pode dar problema na própria genética da pessoa e pode abrir as portas pra pedofilia, cara. Então eu vejo isso como crime, mas mesmo sendo minarquista eu começo a pensar alguma coisa, cara, porque estamos regredindo praticamente, cara, e não evoluindo. Estamos voltando pra pré-história.